Música Salve, salve, pois é verdade, amigo Ele sempre pega o novo bagulho, manda ele aqui pra troca Cantidade do Black Panther, cara, é tão tempo que eu não vejo Black Panther, esse ano eu não vejo, mas Primeira fase, batalha na rosa, vambora Tipo, fala Tipo, fala Contra a poderosa, manda ele na morte São Zé, 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 Zé O Zé, O Zé O Zé, O Zé Bota ele, caralho Caralho, caralho Co-coo, co-coo, ra Ok, ok, ok Final de três, dois, um Oh, oh Cante o rimo por sabores Cante o rimo por valores Cê tá entendendo, meu mano, que eu me entago nesse jeito das flores Cê tá me entendendo? É a parte do que cê sente a dores Céu dores, meu nome, meu livro da vida Cante o rimo é tético junto aos olhos Cê tá entendendo chorar Cê sabe cê vai apanhar nesse beat Cê não tem somar E é por isso que eu te mato, tô todo apetite Cê vai assumir o P.O. De ganho da sétima volta Outra muralha de Jericó Cê tem referência, eu tenho essência Um cara que faz rima, construção com inteligência Hoje cê vai pra casa, pois cê nunca demanda O rei do mar perdeu, para o rei de Wakanda Rima de três, dois, um, rima O maior pediu pra começar, na minha eu pico Não sei o que de Jericó, essas ideias de jirico Rima, pra mim você é só um jirino, nem Tu nada sem pio, me chamar de aquamem Sinceramente, meu mano, eu tô perto na hora Você falou que quer conhecer logo os sabores Sinceramente, de várias derrotas Vou fazer-se conhecer logo os escores Sabe, meu mano, que a rima é bacana Cê vai conhecer os sabores Dessa surra que é napolitana Ei! Sabe que eu faço meu frio, você vem com decorado Eu faço um improviso pra divertir Esse verso que é monstro Desse seu cabelo que se copia o mano do guri Junto com seu crânio eu vou repartir com meu bisturi Barulho pro primeiro round Passa a melhor ideia Três, dois, um Dois golpes a um Cante um a zero, certo? Mas como... Cante! É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele nasceu ou não nascerá Vai morrer ou vai morrer Vem! 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 Pra não falar que eu não falei das dores Eu sei que no verso, na hora, meu mano Você falou que seus versos são tipo louvores Então não vem caciscano Porque sua guimana é bacana Eu sou tipo cassiano 500 graus Isso aqui é cassiano Quero que você te dane Você sabe que eu deixo sua mente impune Uou! Presta atenção como que Na minha sua cara não mano Eu já venho e vou Você sabe muito bem Que pra fazer verso Você não tem disciplina Falou da muralha da China Mas eu acho um terrap Você não lima Você não lima Vê se você me entendeu Truta Agora você vai dizendo Que é só o segundo round E você tá perdendo aqui nessa disputa Vem! Rima de três Dois Um Lima Você sabe que eu vou te matar Você sai de mão nas linhas Por isso o mano não vai acompanhar Você fala sobre caça e eu vou matar Otário Eu sou estilo caça e ela E eu sou um poeta e não aprendi a amar Oh! Fique vivendo Olha como é que eu te mato Faço meu rap do fato Você falou sobre as flores Mas agora eu sou artilheiro desse campeonato Você me entende? Sua surra vai ser bem vinda Minha surra é dolorosa Minha surra é dolorosa Minha vitória é mais ainda Oh! Não pode esforçar Raciocínio não tá no dedinho E você não vai constar Você fala de jirico sem B.O. Sem jirico e jericó E rota marga eu te apresento Eu sou de louco Oh! Terceiro round Sigo no lado do campo se não foi tão bom mano Daí que eu tô pra melhor Bora Aí! Uau! Você falou do caço Mas Lima você não elabora Caço eu boto no pulso Pelo que eu vejo Já deu só a hora Sinceramente Mano pode ver que você não faz as prosas Você não aprendeu a mano a batalha da Ana Então que chorem as rosas É! Não chore a rosa É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Uau! Só que errou o ponteiro Sinceramente meu mano você Só as rimas que cê tá me apontando Sinceramente você sabe que eu fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cacto Uau! Você não vai ganhar sua rosa Depois que eu mamando que eu vou te matar Já é por isso que eu faço magma É por isso eu vim pra avisar Medalhas não são dadas pra quem merece Porque eu só cria que a coroa de espinho Tá na cabeça do Messias Uau! E o mestre triblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a guima e você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre e não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual pintura rupestre Presta atenção meu mano que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Diga você não ser nenhum MC tão falso assim Eu não sou falso assim Eu não sou falso assim Cê tem quem dentro de improvisação Nessa base agora o mestre sou eu Porque eu fui pro inferno E deixei o Dante no chão Ou! Cê tem quem dentro xará Cê sabe cê toma pavoro Ana Rosa eu sou mestre arrombado Porque eu tenho 5 bolas de ouro Uou! Faz barulho pra... Daí que pode né? Fica pra conferir Mas quando daí que pode Palavra Quando que a festa se finiu De novo É um telefone E quando a festa vai A maxi Pra sha 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 Perdeu a rima, perdeu a intercalada no começo, aí foi isso, ele começou a rima, aí fui tentar fazer a intercalada, mas acabou que ele fez com a intercalada de rima longa, mas aí viu que não ia dar certo, aí ele cortou a rima sem rima mesmo, cortou a intercalada no meio, tipo fez A, B, ouça-se, vai ficar igual o B, e aí na segunda rima ele fez a rima certa, mas aí ele já tinha perdido já o raciocínio mais ou menos, aí não teve a punch, tentou entregar a B, mas foi bom. E a última do cante também deixou muito boa, o Black Panther respondeu bem, tá ligado? Primeira volta respondeu bem, segunda volta respondeu bem, aí terceira volta o cante de rima ficou fofo, ficou suado, ele respondeu bem também, só pra ganhar, e a última volta ele respondeu bem também. Pra mim Black Panther não entendia a matemática do jurado não, mas não é isso, tá ligado, passa a minha vida inteira brigando com esses porra, não é tipo foda. Rapaziada, beijo na batalha, beijo que vocês acharam, tô no jurado, não tá fé, comenta abraço pra nós gravar aquele react, tá ligado que é nóis. Antes de falar, tem!